Segunda Crônicas, oh aleluias, oh aleluias, capítulo 20, versículo 17, diz assim ó, Nesta peleja, não terês de pelejar, parai, está em pé, e veja a salvação do Senhor para convosco, Aleluias, e oh Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, Aleluias, amanhã sales ao encontro, Porque o Senhor será convosco, amém? Pode-se assentar glorificando a Jesus, glorifique a Jesus, Porque eu já senti a presença deste Deus, poderoso aqui nesta tarde, Aleluias, E Ele trouxe aqui só pessoas vitoriosas, Aleluias, só pessoas mais que vencedoras, Aleluias, Se você está aqui, meu querido, se considera, Aleluias, uma vencedora, um vencedor nesta tarde, Porque você passou pela luta, você passou pela prova, você passou pela dificuldade, mas está aqui, Aleluias, Adorando a Jesus, Aleluias, a Bíblia vai nos contar uma história, Aleluias, do rei Josafá, Josafá, ele foi filho de Azias, Aleluias, que era rei também, oh Aleluias, e Josafá, filho de Peixe, Peixinho é, Aleluias, O pai e a mãe de Josafá serviam ao Senhor, Aleluias, então Josafá já foi criado, num lar, assim, aprendendo, Tudo sobre Jesus, tudo sobre Deus, sobre as coisas de Deus, Aleluias, e assina-me na tua vida, Quando a gente ensina o nosso filho, no caminho que ele deve andar, Aleluias, Quando ele crescer, Aleluias, ele pode até desviar o pé, mas ele volta, ele volta, Aleluias, Porque a Bíblia diz, ensina o menino o caminho que deve andar, e Josafá, Aleluias, cresceu neste ambiente, Aleluia, Josafá, Aleluias, tinha parentesco com o rei Davi, Aleluias, e olha que família mais linda, Olha que geração mais eleita, que foi a de Davi, a de Salomão, a de Azar, Aleluias, Aleluias, Josafá, Aleluias, foram sete reis, Aleluias, que o Senhor, Aleluias, escolheu, eu até separei o nome, Aleluias, Que foram os melhores reis, sobre Israel, e sobre Judá, foi Davi, Salomão, Azar, Josafá, Joás, Ezequias, e Josias, Pra glória de Deus, e Josafá estava entre os melhores reis, Josafá reinou 25 anos, Josafá foi o quarto rei, Aleluias, De Judá, Aleluias, pra glória do Senhor Jesus, Aleluias, e Josafá foi criado naquele meio, e o Senhor, Deus, agradou de Josafá, Aleluias, E é muitas das vezes, é assim na minha, na tua vida, tu pensas que o Senhor não tem observado, a minha tua atitude, O Senhor tem olhado lá do céu, e tem visto, e tem se agradado, da minha, da tua vida, Quando eu e você se esforça, quando eu e você se esforça, no meio da luta, no meio da peleja, no meio da aflição, Aleluias, Eu muito me alegrei, quando eu vi esse tema, porque nesta peleja, não terês que pelejar, eu e você não tem que preocupar, meu querido, Eu e você não vai pelejar na batalha, não, quem peleja por mim, por ti, é o general de guerra, é Jeová, Não te preocupas, porque nesta peleja, você não peleja, porque o Senhor, teu Deus, peleja por ti, nesta tarde, E Josafá, meu querido, Aleluias, teve um certo dia, Aleluias, que a Bíblia vai dizer que ele fez uma aliança, com o rei Acabe, Aleluias, Só, que ele não perguntou para Deus, e há momentos, na mim, na tua vida, por mais que Deus se agrada, de mim, de ti, Há momentos, que nós fazemos coisas, sem comunicar com Deus, por isso que eu aprendi, Aleluias, nesta palavra, Aleluias, Que tudo que eu e você for fazer, temos que comunicar a este Deus, porque Ele é onipotente, Ele é onipresente, e onisciente, Eu e você só vê o agora, mas o Senhor vê, Aleluia, o amanhã, Ele vê o futuro, Aleluias, E Josafá não perguntou para Deus, se ele poderia fazer aliança, com o rei Acabe, só que ele fez, Aleluia, E rei Acabe, era rei mau, Aleluias, eles perseguiam os profetas de Deus, Aleluias, E um certo dia, rei Acabe, chama Josafá, bora ali na Síria, bora descer lá, bora guerrear, bora pelejar, Eu já chamei meus profetas aqui, todos eles falaram, que nós vamos vencer, só que eu entendo, Quem é criado, Aleluias, nos preceitos de Deus, quem é criado, Aleluia, dentro da palavra do Senhor, Aleluias, Já sabe aonde que tem que procurar a fonte, a Josafá falou assim, não tem nenhum aqui, profeta de Deus, Aleluias, Que pode falar para a gente, se a gente pode ir, aí Acabe fala assim, tem, Aleluias, tem Micaías, Aleluias, Mandou chamar Micaías, Micaías vem cá, mas Micaías é homem valente, Micaías é profeta da coragem, Micaías é profeta da verdade, Micaías não teme o homem, porque os profetas de Baal, Aleluias, Queria falar somente aquilo que o rei queria escutar, se o rei queria coisa boa, Aleluia, Os profetas vinham e falavam coisa boa, só que Micaías não, Micaías era profeta de Deus, Micaías foi chamado como profeta da verdade, e mandou chamar, e um certo dia Micaías chega até Acabe, Aleluias, aí Acabe vai e fala, fala Micaías, nós queremos ir guerrear lá na Síria, E agora, será que a gente pode ir, o que Deus te mostra aí Micaías? Aí Micaías pegou e falou assim para Acabe, não pode ir, porque vocês vão ganhar, Só que tinha um segredo, Micaías não falou, assim te diz o Senhor, Micaías não usou o nome de Deus, Aleluias, e rei Acabe, como não é bobo, desconfiou, falou, eu te conjuro, que tu fale no nome de Deus, No nome do Senhor, Aleluias, aí sabe o que aconteceu meu querido? Micaías pegou e falou a verdade, falou, oh rei Acabe, se tu for vai morrer tu, vai morrer todo mundo lá, Só que muitas das vezes, o Senhor está usando o profeta, para avisar, filha, vai por este caminho, Não Jesus, eu quero ir por esse, filha faz assim, não Jesus, eu quero fazer assim, Muitas das vezes, eu e você, não quer escutar a verdade, nós queremos escutar a mensagem, Que só amassei o meu e o teu ego, ah que Jesus passa na mão na minha e na tua cabeça, Só que a Bíblia vai dizer, que o Senhor corrige, igreja, aquele que ele ama, Se o Senhor te corrigir, alegra o teu coração, porque é sinal que ele me ama, é sinal que ele te ama, E Micaías pegou e falou, só que o rei Acabe não deu ouvido, para o que Micaías o profeta tinha falado, Aleluias, e Micaías não teve medo não, falou a verdade, você sabe porquê? Porque Micaías não foi chamado para ser profeta de Baal, é igual eu e você que está aqui nesta tarde, Você não foi chamada para ser profeta de Baal, você não foi chamado para ser profeta de Baal, Para dizer somente o que o teu vizinho quer ouvir, para dizer somente o que a tua amiga quer ouvir, Para passar a mão na cabeça de quem está errado, não, Jesus vai te dar autoridade, Levanta a tua mão que eu vou profetizar meu querido aqui nesta tarde, Jesus vai te dar autoridade, encajado nas tuas mãos, para tu profetizar o que ele mandar, Aleluias, e lhe canta la voz, o Senhor nesta tarde está dando autoridade para a tua vida, Para tu falar o que ele mandar, que nós sejamos um Micaías neste tempo, Aleluias, Porque hoje em dia está difícil, hoje em dia está escasso o profeta que fala a verdade, pastora, Só quer passar a mão na cabeça de crente, Aleluias, mas o Senhor exorta, Aleluias, O Senhor adverte, não faz isso, não faz aquilo, porque o Senhor te escolheu, foi para vencer, O Senhor te escolheu, foi para machar, o Senhor te escolheu, foi para andar de cabeça erguida, De raça e de canta la voz, Oh, Aleluias, e Micaías falou, só que eles não deram ouvido, Sabe o que eles fizeram? Aleluias, Acabe pegou lá os 400 profetas de mal e foi para a guerra, Morreu tudo pastora, morreu os profetas, morreu Acabe, Aleluias, só não morreu Josafá, Porque Deus teve misericórdia, porque a misericórdia do Senhor, Aleluia, É a causa de nós não sermos consumidos, A misericórdia do Senhor, é a causa de você não ser consumido aqui nesta tarde, É a misericórdia, é a misericórdia, Aleluias, Tem gente por aí pensando que Deus tem dó, porque o sentimento nosso é diferente do de Deus, Nós temos dó, tadinha da fulana, tadinha do ciclano, Aleluias, Mas o Senhor não tem dó, meu querido, de mim, de ti, O Senhor, Ele tem misericórdia, Aleluias, A misericórdia do Senhor nos alcançou, a misericórdia do Senhor te alcançou, A misericórdia do Senhor está alcançando a tua geração, está alcançando a tua casa, Está alcançando o teu lar, é a misericórdia do Senhor chegando aí, Aleluias, e aí a Bíblia vai dizer que Josafá chega até Jerusalém, até a casa dele, Insegurança, sabe o que é isso? A misericórdia, A misericórdia do Senhor por aí, Porque era para Josafá ter morrido com aquele rei Acabe, Com aquele rei mau, com aquele rei que perseguia profeta, Com aquele rei que matava profeta, Aleluias, Era para ele ter morrido, só que a misericórdia do Senhor alcançou ele, Sabe por que meu querido? Porque a geração de Josafá, é geração eleita, É geração escolhida, É nação eleita, E você sabe o que o Senhor ministrou em meu coração, Quando eu estava estudando? Filha, diz para os meus filhos, Nesta tarde, Que eles são gerações eleitas, São gerações de Davi, São povo santo, São sacerdotes, Aleluias, A minha geração que está aqui nesta tarde, Aleluias, É uma geração de vencedores, É uma geração eleita, É uma geração de povo forte, Aleluias, E você sabe o que aconteceu meu querido? Aleluias, Josafá chegando em casa, Aleluias, Passou-se algum tempo, Vai chegar lá, Aleluias, Umas pessoas vão dizer, Olha, Estão vindo lá, Lá do outro lado do mar, Uma grande multidão, Que está vindo pelejar contra vós, Contra Judá, Aleluias, Meu Deus do céu, Creio eu, Aleluias, Que isso era a mão do Senhor, Porque o Senhor tinha se entristecido com Josafá, Porque ele fez aliança, Aleluias, Com o inimigo, E quando eu e você faz aliança com o inimigo, Tem consequência meu querido, Tem, Tem consequência, Tem gente que pensa assim, Não, Eu vou só meter o pé na jaca, Não, Eu vou desviar só um pouquinho, Não vai acontecer nada, Quando tu abriu o olho, Meu querido, Aleluias, A consequência é gravíssima, E quando Josafá olhou, Josafá temeu, A Bíblia vai dizer que ele temeu, É pecado ele temer? Não, Ele teve medo, Até eu teria, Aleluias, De ver aquela grande multidão, Você sabe o que ele fez, Meu querido, Ele entrou para a casa do Senhor, E se prostou, Aleluia, Convocou todo o Judá, E falou, Senhor, Todo o Judá, Aleluias, Eu convoco, Vamos fazer um jejum, Ao Senhor, Para o Senhor nos livrar, Das mãos dos nossos inimigos, Porque ele viu, Que ele era limitado, Ele viu, Com a força do braço dele, Ele não conseguiria, E eu que você, Eu e você que está aqui nesta tarde, Nós sabemos, Com a força do meu braço, Do teu braço, Nós não consegue, Mas com o Senhor na frente da peleja, Com o Senhor na frente da batalha, Você consegue, Você consegue, Você consegue, Você consegue, Você consegue, Nesta tarde, Ele viu que ele não conseguia, Eu teria a mesma atitude, Eu ajoelharia, Missionária, Lá no templo, E pedia socorro, Para Deus, Aleluias, Aí você sabe, O que Deus fez? Aleluias, Deus levantou, Jaziel, Aleluias, Deus levantou, O profeta Jaziel, E tomou a boca, Daquele profeta, Aleluias, Eu quero ler aqui para você, Porque eu achei muito tremendo, Aleluias, Ó, No capítulo, Aleluias 20, Do versículo 15, Vai dizer assim, E Jaziel disse, Dai ouvidos, Todo Judá, E vós moradores, De Jerusalém, E tu, Ó rei Josafá, Assim, Aleluia, Te diz o Senhor, Não temeis, Nem vos assusteis, Por causa dessa grande multidão, Pois a peleja não é vossa, Senão de Deus, Deus levantou, Jaziel, Naquele tempo, Aleluia, De crise, Naquele tempo difícil, Naquele tempo, Que Josafá estava com medo de perecer, Que Josafá estava com medo do povo dele morrer, Do povo perecer, Porque Josafá sabia, Que foi por causa da atitude, Muitas das vezes, Eu e você faz alguma coisa errada, O que que acontece, Nós sabemos na hora, Ah Jesus, Eu fiz isso, Isso, Por isso que aconteceu, Isso, 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 Porque nós somos falhos, Nós somos pecadores, Somos seres humanos, Limitados, Aleluia, Somos pó e cinza, Nós somos nada, Nós não somos nada, Não somos ninguém, E tem tanta gente, Que se acha o bam, 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 Tem gente que quer pisar no outro, Tem gente que quer humilhar o outro, Tem gente que quer machucar o outro, Com palavra, Dizendo que tu não vai vencer, Que tu não vai conseguir, Que tu é derrotado, Repreende, Meu querido, É na cara, Seja profeta de coragem, Fala, Oh irmã, Tá repreendida em nome de Jesus, Não é romano contenda não, Mas não aceita a palavra de maldição, Palavra de derrota contra a tua vida não, Meu querido, Porque Deus te chamou, Foi pra vencer, Deus te chamou, Foi pra guerrear, Deus te chamou, Foi pra machar, Deus te chamou, Como atalaia, Como boca de Deus na terra, Não aceita, Andar de cabisbaixo, Ah, Porque a fulana falou isso pra mim, Eu tô me sentindo fracassada, Rejeita as palavras, Aleluia, Rejeita, Aceita, Só o que vem do alto, Aleluia, Só o que vem do alto, Só o que vem do alto, Salmo 121 vai dizer, Eleva os meus olhos para os montes, De onde me virá o socorro, O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, Muitos confiam em carros, Outros em cavalos, Mas nós faremos menção, Do nome do Todo Poderoso, Aqui nesta tarde, Aleluia, E aquele profeta falou, Aleluia, Nesta peleja, Vós não tereis que pelejar, Aleluia, Tá vindo aí a multidão, Josafá, Olha lá a multidão, A multidão, Aleluia, É do contra, A multidão, Ela te aperta, Ela te oprime, Ela fala que tu não vai ganhar seu marido, Ela fala que tu não vai ganhar seu filho para Jesus, Ela fala que tu não vai ganhar sua esposa, A multidão quer te parar de todas as maneiras, Ela fala que tu não vai ganhar seu filho para Jesus, Ela fala que tu não vai ganhar seu filho para Jesus, Ela fala que tu não vai ganhar seu filho para Jesus, Ela fala que tu não vai ganhar seu filho para Jesus, Ela fala que tu não vai ganhar seu filho para Jesus, Obrigado.